Isso mesmo, Mara, eu estou aqui com César Augusto Pereira, ele que é sócio proprietário do Guarânia. O Guarânia, na verdade, está com um restaurante aqui na Criçu. Mas antes disso, boa tarde, seu César. Boa tarde, Carol. Para a gente falar desse restaurante, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para mim sobre a linguiça Guarânia. Então, Carol, a Guarânia é uma marca de linguiças que nós adquirimos já há dois anos e que nós resolvemos fazer um produto diferenciado dos concorrentes. O nosso principal diferencial é a carne que nós usamos. Nós trabalhamos com carne de novilhas criada a pasto no Pantanal, são novilhas precoces, e que hoje essa carne é certificada como uma carne orgânica. Então, por isso, a linguiça Guarânia se destaca perante as outras. E também tem os cortes nobres, né? Então, a gente trabalha com cortes do traseiro, né, que a gente trabalha, e fazemos hoje, estamos até inclusive lançando aqui na exposição, alguns sabores diferentes que até então a gente não tinha no nosso mix, que é a laranjinha, aliás, a costela com a laranjinha de pacu, que é essa laranjinha, ela é típica do Pantanal. Foi desenvolvida também uma linguiça, a base de cerveja, ela vai cevada e lupo nela. Desenvolvemos também a linguiça com guariroba. Nós já tínhamos a de pequi e agora lançamos a com guariroba. Estamos também lançando aqui a linguiça de frango na linha KIDS para as crianças. Aquela criança que tem dificuldade de comer verdura ou legumes, nós colocamos legumes na nossa linguiça, que é a cenoura e a abobrinha. Então a criança come sem perceber que está ingerindo legumes. Às vezes tem dificuldade de comer, mas na linguiça ela come assim, vai embora sem ter nenhuma dificuldade. Então esses são os produtos, são as inovações que nós estamos fazendo. Além desses sabores que eu já disse, nós também lançamos aqui a linguiça da carne Red Angus, que é um gado de procedência britânica, que tem um marmoreio na carne. Então a linguiça ficou muito, mas muito saborosa mesmo, bem diferenciada. Certo. E a fábrica de vocês ficam aqui mesmo? Então, nossa fábrica é aqui na cidade mesmo, aqui no bairro da Vila Pioneira, bem próximo ali da colônia paraguaia. E nós estamos ali, inclusive, tentando mudar de espaço, porque nosso espaço está muito pequeno e precisamos também de uma outra certificação. Nós só temos o CIM, e o CIM nos restringe somente a Campo Grande, a nossa venda. Então a gente está em busca de pelo menos ter um CIE. O objetivo maior nosso é o CIF, mas como o MAPA, o Ministério da Agricultura, está, vamos dizer assim, globalizando todos os estados para terem o CISB, o CISB já possibilita a venda a nível nacional. A gente não conseguiria fazer exportação, mas a nível nacional, tendo o CISB, já vai ser possível. Então a gente está, agora, após a exposição, a gente vai pensar bem mais, trabalhar mais a fundo para conseguir um novo espaço onde a gente possa ser certificado pelo Iagro. De início é CIE, depois a gente vai buscar o CISB. E falando em mercado, além de Campo Grande, o senhor atende algum outro local, algum outro estado, algum município? Então, Carol, a gente tem bastante procura para outros estados, porém, como eu acabei de dizer, a gente está restrito a Campo Grande, nós não podemos ultrapassar a barreira sanitária. A gente é proibido de fazer esse tipo de negócio. Quando as pessoas de outros estados vêm a Campo Grande, que degustam o produto, eles procuram para a gente aonde encontrar no seu estado. E a gente sempre está alertando que, olha, nós, infelizmente, ainda não estamos somente restritos a Campo Grande, não temos ainda em outros estados. Mas, acho que logo, logo, a gente vai poder estar oferecendo a nível Brasil. Certo, o senhor falou que são oito tipos de sabores, né? O senhor trouxe aqui para a gente. Ontem, eu e a Aniele, nós pegar aqui e mostrar para o Rony, nós experimentamos a de Pequi. Nós fomos lá no restaurante Guarânia. Dá uma olhadinha aqui, o Rony vai fechar aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses sabores que tem aqui o Guarânia e tem o Guariropa. Isso. Então, essa linguiça de Pequi, ela já tem, desde quando nós adquirimos a marca Guarânia, ela já vinha sendo produzida. É uma linguiça que, além da carne ser sustentável, hoje a gente tratava de carne sustentável, hoje ela já é uma carne orgânica, a gente coloca também a polpa do Pequi nessa linguiça. Então, fica um sabor bem diferenciado. As pessoas que até não gostam de Pequi, degustam essa linguiça e falam, poxa, mas como está diferente o sabor do Pequi? A carne, ela puxa um pouco o sabor forte do Pequi. Então, fica um produto assim, bem suave, o Pequi não está assim, forte. Então, é muito gostosa mesmo. Eu também experimentei com o sabor de azeitona, né? Esses dias que a gente foi gravar lá, né? Pois é. O Comitiva de Sabores, nós fomos bem recebidos, até pelo chefe Marcelo, que preparou um molhinho, que acompanha as linguiças, né? Acompanha. Então, essa que você falou de azeitona, nós tínhamos a bacon. Agora lançamos a azeitona com bacon. Então, ficou um sabor também diferenciado das outras, né? E com relação ao molho, nós temos assim, diversos molhos. Inclusive, no ano passado, na semana gastronômica que teve aqui em Campo Grande, nós participamos com a aula show e desenvolvemos, inclusive, a maionese de tereré. Tereré que é muito típico aqui na nossa região. Então, nós trouxemos um chefe de cozinha de trancoso da Bahia e ele desenvolveu essa maionese aqui pra gente. E hoje, em todo lugar que a gente vai fazer uma degustação, as pessoas pedem essa maionese. E tem a de pequi, tem de alho, tem apimentada. Então, são diversos molhos que a gente tem pra servir. Verdade. É bem gostoso. E eu experimentei, né? Quem ainda estiver com vontade, corre aqui. Porque o senhor César não tem restaurante. Eles abriram uma exceção esse ano aqui na Expo Grande. Eu gostaria que o senhor comentasse pra mim, brevemente, sobre esse restaurante, que ninguém sabe, né? Então, a Guarânia, ela só tem fábrica em Campo Grande. O nosso foco é a fábrica. Mas, por insistência do presidente da Crisul, o Jonathan Barbosa, ele queria que a gente abrisse o restaurante. Ele falou, vamos, aceitamos esse desafio e, graças a Deus, está dando muito certo. Então, as pessoas que quiserem conhecer o produto, quiserem degustar, vem à exposição, visite a exposição e vá fazer uma refeição com a gente ali no restaurante da Guarânia. Nós estamos aí na Alameda Gourmet, é facinho de localizar. Então, quem experimentar tem certeza que vai gostar. Certo. Eu quero agradecer o Jander, né? Que é o filho do senhor César, que nos recebeu muito bem essa semana, onde nós gravamos o programa comitiva. O chefe Marcelo Giuliani, também, como o senhor César mesmo disse, preparou os molhos que acompanham a linguiça, né? Com a mandioca, que são perfeitos. E, ó, antes de eu encerrar, fica aqui o convite. Para quem ainda não experimentou essas linguiças, ainda dá tempo. A Expo Grande vai até domingo. Expo Grande 2016. Fica aí o convite, viu? E eu posso garantir, é uma delícia, viu? Mário, é com você. E, ó, é com você.